Olá, sou a pastora Ana Rita, estou aqui nesta manhã representando aqui os trabalhos aqui do PET, né? E é um trabalho muito importante para que nós possamos estar incentivando os pais para trazerem as crianças. Tem aula de violão, tem aula de balé, tem aula de artesanato, tem aula também futuramente, né? Estamos aguardando o professor de Karatê também, o instrumento de sopro, é muito bom. Então, nós convidamos todos os pais para estar fazendo a matrícula, as matrículas, né? E participando desse trabalho, que é uma bênção para os seus filhos. Para distrair as crianças, aprende as atividades que ajudam a quem fica muito em casa, fica agoniado, nervoso. Aqui não é distrair, acompanha, faz as apresentações que você está vendo aí. Então é isso, eu acho que é bom para o desenvolvimento dele.